A Fran acabou de ligar pra gente e convidou a gente para sair e comer a noite, sim. E daqui a pouco vocês vão ver a gente em algum lugar comemorando uma data aí, né? Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um resumo desse casal lindo e fofo que mora aqui nos Estados Unidos. Nada a falar pras pessoas? Não tem nada? Na verdade, eu tenho algo pra falar. Agora, nós vamos fazer uma coisa super importante hoje. Mas antes... Nós vamos fazer uma coisa mais importante ainda. Hoje eu vou cozinhar hoje, galera. Isso mesmo. O lugar do marido é na cozinha. Oi? E eu vou fazer aqui um bifezinho. Se der pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar. E nós iremos abrir a caixa do último vídeo que vocês viram, né? Que a gente comprou o aspirador. E esse casal não se chamará mais Casal América. Pois é. Qual vai ser o novo nome? Não, não se chama mais Casal América. Então? Casal Limpeza. Sim, a gente vai tentar mostrar um pouquinho, a gente limpando aqui a casa. Então, bora cozinhar e depois dar um trato nessa casa. É hora do show! Boa-doom! Boa-doom! Boa! Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E veio tudo assim em saco, ó. A parte onde fica estocado o lixo aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Pra limpar o quê? O sofá, cadeiras. Ah, e a parte de cima também, que é pra você puxar e tal. Cara, a gente achou que ia demorar pra caraca pra montar, mas foi tipo igual Lego. Foi super fácil. Sabe Lego, que você põe as pecinhas aí? Aí, já tá. Sim, foi super simples. Aí, ó. Toda lá, hein? Exatamente como estava lá na loja. E agora? Chuu! Eu acabei de contratar uma nova funcionária aqui, pra limpar nossa casa, pra fazer vários tipos de trabalho. E pra me ajudar na cozinha e na área da limpeza, essas coisas. O nome dela é Ginos Cleide. Vem cá, querida. Oi, gente. Aí, tu vai trabalhar juntas hoje. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Aqui, querida. Olha, que linda. Tô pronta pro show. Bora trabalhar. Tô pronta pro show. Réaldez Réaldez Música E aí, Galdinha? Cansamos. Eu estou exaustada. Olha vocês. Eu estou suando, gente. Isso que é o marido exemplar, né? Chega. Não dá, mãe, não. Não dá. Eu estou exaustada. Hora de tomar banho, né? Tchau! Tá, vamos! É, estava precisando mesmo. O cheiro estava tenso. Fiu! Hum, ok. E aí, gente? A gente está bem exaustada aqui de ontem, galera. Ontem a gente fez aquela limpeza master. Mas está um calor seco, galera. Aqui, ó. 26 graus. Nossa, mano. Isso não é nada. Mas, galera, é um calor muito seco. Nós estamos andando um pouquinho, né? Você anda um pouquinho para andar porque fica só em casa. Não dá, né? Não. Mesmo como está muito, 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 muito calor. Nós queremos curtir esse dia aqui. Que é... Está lindo mesmo. E a gente... Eita! Que a gente acabou de almoçar, né? Uhum. A gente veio fazer essa caminhada. E vou aproveitar e vou ali com a Abner, aquele postinho. Se der para mostrar alguns precinhos, eu vou mostrar para vocês. E mostrar para vocês a diferença aqui, né? Sabe aqueles postos que tem a conveniência ali para você comprar alguma coisa? Tipo, um mini mercado. É. Ele aqui é um pouquinho mais caro do que você comprar no mercado, tá bom? Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabem que aqui no nosso condomínio tem muitos gansos. Fala para eles o que eles fazem nesse rio. Bem, aquilo que entra tem que sair. Já respondeu, já. Rio, vocês estão vendo? Isso tudo verde ali, ó. É os cocôs do ganso que ficou tudo acumulado. Está vendo? Tem muito ganso aqui. E alguns patinhos. E fazem totôzinho. Então, bora lá, galera. Estamos quase chegando aqui. É bem pertinho mesmo do condomínio. E chegando lá, a gente troca mais ideia. Galera, chegamos. E estamos vendo aqui os precitos. Não é, Gordinho? Aham. Eu acho interessante que eles têm tanta variedade de coisas. Coisas que você não imaginaria que um posto teria. Mas eu nunca vi enlatados e nem que é tipo e mostrado e maionese num posto lá no Brasil. Agora, que é mais caro que um mercado aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais caro. Tem mais produtos de Londres, né? Exato. Só pra vocês terem um exemplo, né, baby? A coca. Quanto que a gente paga numa de dois litros? Um dólar. Um dólar, um e vinte. Você liga no preço aqui de 600 ml, galera. E eu vim comprar um bagulhinho aqui pra dona Abby. Ela não sabia, né? O que? É, vou comprar algo pra você. Vai lá, Gordinho. Pega lá, sai qual que você quer. Pega lá, vai. Meu sorvete favorito. Esse é o sorvete favorito da Abby, gente. Esse aqui, ó. R$2,99. Esses são os preços dos sorvetes, galera. Não tem todos aqui, mas esses são os preços. Você tá contente, Godzilla? Muito. Eu amo esse sorvete. Vocês não fazem a menor ideia de como eu adoro esse sorvete. Esse sorvete é um sorvete normal de... Cookie com creme. É, é cookie e no meu tem sorvete. É, mas vamos pagar que o senhor é de graça, né, então? Que pena, né? Seria bom se fosse. Esse foi o valor total, ó. Com as taxas. Tá bom? De taxa a gente pagou, foi R$22,00 só. Sorvetito. Olha aquela mordidita. É bom, né? Só pra utilizar que tem pessoas te vendo. Oferece. Hum, é tudo meu. Que isso? Tá louco? Não acha que eu vou dividir esse sorvete com alguém? Tá louco, gente. Pelo amor de Deus. Nessas horas que, sabe? Olha isso. Não divide com ninguém. Acabamos de chegar em casa e... Alguém já acabou com o sorvete, né? Mostra aí, mostra. Já se foi, né? Já. Tá tudo aqui. A Fran acabou de ligar pra gente e convidou a gente para sair e comer à noite, sim. E daqui a pouco vocês vão ver a gente em algum lugar comemorando uma data aí, né? Pra quem não sabe, hoje completamos quanto? Tempo de que a gente se viu a primeira vez em Santos, na minha igreja? De insaninhos. É, gente. Hoje completa essa data. Magnífica. Em que encontrei uma pessoa que comeria um sorvete em cinco minutos. Talvez a gente vai naquele... Qual é o nome? O Assis, né? Uhum. Sou de bola. E vocês vêm com nós daqui a pouco. Lá também tem sorvete. Ou seja, ela vai repetir sorvete. Essa é a melhor data do ano. Já são sete horas da noite. Tá de dia ainda. É. Aqui demora pra escurecer, tá? No verão. É. No inverno, não. E esqueceu de falar pra vocês que a Fran convidou a gente, sim, a gente falou pra vocês. Mas ela não sabe que ela convidou numa data, que é a data que faz três anos que a gente se viu lá no Brasil. E abre. Então, vocês vão ver a restaura dela quando a gente chegar lá no restaurante. A gente vai lá na Sirris mesmo. E vai ser um encontro super romântico. Nossa, gente. Sim, adoro. As pessoas estão olhando pra gente, que dá pra perceber pelo vidro que elas estão olhando pra câmera e achando que a gente são um bando de doido. Olha lá. É, verdade. Chegamos, gordinha. Chegamos. Isso aí. E as velhinhas tomaram um susto ali. Olha, galera. Esse local aqui que a gente sempre vem comer, além do outro lá que a gente gosta também, é esse aqui. A Sirris. Ok? Mostra o seu pratinho, gordinha. Fala pra eles, rapidinho, o que que é? Sushi. Algum tipo de vegetal frito. E... O que é isso mesmo que eu esqueci? É... Caranguejo. Ah, é verdade. Caranguejo, um pouquinho de camarão. E eu acho que isso é lula. Mas eu não tenho certeza. Eu peguei a mesma coisa que abre o sushi, peguei frango, peguei lula frita, camarão. Quando você nos convidou para vir, quando você disse que poderíamos ir para comer hoje, você não sabia o que era hoje, você? O que é hoje? Você sabia o que era? É dia 23 de junho. Sim. O que é isso? Eu não sei. Ela está na minha igreja. Três anos atrás, hoje, nós vimos a gente por primeira vez. Oh, eu esqueci. Oi, é incrível. Yeah. Aê, ela agora sabe. Então, é o adversário. Você deveria me dizer, eu quero ver vocês. Ah, você está surpreso para o vídeo. É bom. Ela perguntou para o Kenkino falou antes. É, é uma surpresa para o vídeo, né? Fica engraçado. Hum, não. Que imagem top, né, gente? Sim, muito linda. Galera, lá dentro, para os três, foi 34 dólares. É buffet, você pode repetir à vontade. A gente já veio aqui outras vezes, né, Gordinha? A gente gosta muito desse local. E também os doces é à vontade, né, Gordinha? E ela adora isso, né? Caminhão, amigão. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, Gordinha? Hashtag Três Anos. Deixa aí nos comentários para a gente saber se você assistiu até o final, demorou? Se gostou, deixa o seu like, favorita, compartilha. E se chegou agora, se inscreva no canal, demorou? E não se esqueça que os links das nossas redes sociais estão na descrição. É só você aí embaixo e vai lá, segue. É nóis, demorou? Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.